Uau! Maiar que desenho! Olá pessoas e pessoinhas, tudo bom com vocês? Hoje iremos fazer três desenhos de doces e salgados. Então pegue seus lápis e vamos desenhar. O primeiro desenho que iremos fazer será um lindo cupcake de aniversário com cobertura e confetes. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora vamos para o próximo desenho, que é uma pizza, toda recheada com corações. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E para finalizar, um sorvete de casquinha em formato de gatinho. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, 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 tchau! E aí